Dê-me Gusta, onde você vai ter uma pequena degustação das novas estréias que tivermos aí na última semana, sem se empanturrar, só pra saber se vale a pena. E chega o Amazon Prime Video aclamado à nova série Panic. Alexandre Bonfá, do que se trata? Pênico. Pênico. Cara, Pênico se trata daquela história tradicional, né? Uma história cheia de adolescentes que vão lá fazer um joguinho pra ver quem que ganha um dinheirinho no final do ano que estão se formando através de um tipo de jogos vorazes da vida real. Jogos vorazes não, desculpa. Eles vão fazer jogos perigosos pra ver quem que consegue superar o pânico da vida real e quem conseguir ser a pessoa mais audaciosa vai levar um prêmio que todo mundo coloca numa caixinha um dólar por dia. Então, cara, é uma comissão de formatura lá diferentona que aplica um trote nos veteranos. Então, é tipo uma mudança de paradigma aí. No começo, você acha que é uma série de adolescentes imbecis. Depois do primeiro episódio, você descobre que é uma série de policiais imbecis, né? Acho que é isso que deixa todo mundo consternado, cara. Eu acabei esse primeiro episódio falando não é possível que existam policiais tão imbecis numa série que nem essa. E olha que tem série de policiais imbecil nos Estados Unidos, hein? O que vocês acharam? Vocês adoraram como eu essa série ou não? Você adorou? Você adorou o pânico? O Michel já começou, cara, não vou ver nem fudendo, deve ser um lixo. O Alê falou, não, boa pra caramba. Eu falei, agora eu vou esperar, porque agora se o Michel ver e eu odiar, ele vai vir. Aí não deu outra. Puta, Alêzão! Tomar no... Eu não falei que é tão boa, não. Eu falei que é tão boa quanto o The Wilds. Você não foi amiguinho e você falou... Me lembrou The Wilds mesmo. Cara, é muito louco, né? Porque eu tava pensando, até tava pensando, ah, que vídeos eu faço pro canal do Série Maníacos. Eu tava lembrando, cara, o Amazon Prime Video tá vindo numa boa fase de produções, né? Nós temos Invincible, Dan, Underground Railroad, essa Panic parece que é boa. Dá pra eu fazer um tema aí de um vídeo bem legal, vou assistir Panic, pra incluir nessas outras três que eu falei. Mano, que tristeza, sabe? É uma história muito ruim, sabe? Da cidadezinha merda, onde a única forma do adolescente sair é ganhando essa vaquinha aí pra fazer desafios perigosos. E nem é um valor expressivo, sabe? Esse ano que é o recorde é 50k. Ou seja, o adolescente sai e fica um ano, vira mendigo de novo. Se fosse por 10 milhões, o dinheiro que vai mudar a sua vida... Pelo menos a grana, o valor do prêmio, ele é razoável, ele é coerente. Aí você pensa o seguinte, como é que conseguiram juntar toda essa grana, essa galera? Não, é porque é um dólar por dia, por pessoa. Eu entendi por que o valor é baixo, porque eles vão fazendo a recoltinha aí durante o ano, pegando uma doleta de cada um. Mas eu não sei, eu não consigo imaginar adolescente, sabe? E outra, né? Os caras criam lá uma logística... Essas crianças que criam a logística desse desafio é inacreditável. Como é que essas crianças passam fome com esse senso de logística, sabe? Eles conseguem fazer lá um lugar onde toda criança da cidade sabe onde é, menos a polícia que fica caçando fogos de artifício. Olha o caralho, tá aqui, tá ali. Nossa, cara, pata quadra, sem tamanho o negócio. Essa é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, sério. Os policiais, eles ficam procurando os fogos em vez de seguir qualquer criança. Segue qualquer criança. Todos os adolescentes, eles sabem que todos os adolescentes vão até lá. Todos os adolescentes, inclusive a menina que nem ia participar, ela nem se interessou pelo negócio. Ela nem viu os fogos, não viu nada. Ela desceu e saiu de casa, em cinco minutos está lá. Ela não viu as regras da prova, mas ela já sabia que ela tinha que ir lá no ponto mais alto. Então, o que acontece? Se ela foi até o ponto mais alto, eu imagino que aquela prova ali, ela se repita todo ano, pelo menos isso, né? Dá pra se imaginar que as provas se repetem. É furo de roteiro mesmo, não é isso. Eu agradeço o seu atruísmo de tentar incluir aí alguma forma de coerência negativa. Mas é furo mesmo, é furo essa bola.